A falta de recursos federais é a justificativa da Prefeitura de Manaus para o atraso em diversas obras na cidade. Faltando menos de cinco meses para os Jogos Olímpicos, o centro de Manaus ainda é um canteiro de obras. A maioria delas já deveria ter sido entregue de acordo com o calendário proposto pela administração municipal. Para os lojistas, esse atraso acaba prejudicando o setor, que já amarga prejuízos por conta da crise econômica. Só no entorno dos terminais de ônibus e do porto da capital, no centro, são três obras executadas pela Prefeitura pertencentes ao PAC Cidades Históricas. Programa que, entre outros objetivos, visa preservar o patrimônio brasileiro. E são muitos os patrimônios de Manaus que precisam ser conservados. Essa é a obra da Praça Tenreiro Aranha, onde ficava o artesanato. Fechada desde o ano passado, para receber reforma. O valor total da obra ultrapassa dois milhões de reais. A placa também informa que a revitalização teve início em agosto e que a conclusão seria em janeiro desse ano. No canteiro, é possível ver alguns operários, mas ainda não dá para constatar nenhum avanço das obras. Enquanto isso, os transtornos incomodam os pedestres, já que eles precisam andar ao lado de carros e ônibus do transporte coletivo. Olha como é que está essas passarelas aí, olha o perigo que a gente passa, não é? É muito perigoso. O veículo, bastante veículo, né? Olha, eu estava ali na rua de praça, tem que vir dar a volta para vir para cá. Do outro lado da rua, a Praça Adalberto Vale também está em obra. A placa informa que o orçamento é de mais de 280 mil reais. A data do início da obra, 20 de julho de 2015. O prazo de término da reforma também já foi ultrapassado em quase dois meses. Próximo dali está a obra da Praça da Matriz. O valor informado do investimento é de mais de 5 milhões e 673 mil reais, com prazo de 180 dias. Outra obra que segue em ritmo lento, segundo a fiscalização popular, é a da Praça 15 de novembro, mais conhecida como Praça da Matriz. Aqui é onde fica o relógio municipal, um dos principais cartões postais do centro histórico da capital. A obra de requalificação urbanística da Praça da Matriz e do relógio municipal foi lançada pela prefeitura em julho do ano passado. O prazo de seis meses foi superado e os trabalhadores da área reclamam do atraso. Está demorado, e era pra estar pronto há muito tempo. Era pra ter um banheiro público que nós não temos, mas acabou. Esse guia turístico lamenta a falta de atrativo aos turistas devido ao atraso das obras no centro da capital, há menos de cinco meses das Olimpíadas. As pessoas que vêm de fora olham assim, perguntam, entendeu? Os comerciantes, que já enfrentam as consequências da crise, também reclamam da situação. Estamos torcendo para que essas obras no centro da cidade se realizem e tragam resultados positivos, porque nós estamos vivendo uma crise muito forte, uma crise aguda na nossa economia. De acordo com o prefeito da capital, faltou recursos por parte do governo federal para a continuidade das obras. São obras todas financiadas pelo governo federal. Se o governo federal não manda dinheiro, eu não tenho como fazer. Hoje, 22 de março, é comemorado o Dia Mundial da Água. Aqui em Manaus, alunos da Rede Municipal de Ensino deram um abraço simbólico no Parque Nascentes do Mindu, na Zona Norte da cidade. O Dia Mundial da Água foi instituído pela Organização das Nações Unidas em 1992, como medida para conscientizar a população sobre a importância desse recurso essencial para a vida humana. Em Manaus, cidade banhada pelo maior rio de água doce do mundo, a preocupação no dia de hoje foi com a conservação dos igarapés que cortam a cidade e que sofrem com a ação irresponsável do homem. No Parque Nascentes do Mindu, na Zona Norte de Manaus, alunos da Rede Pública de Ensino participaram de um abraço simbólico para mostrar que a cidade ganha multiplicadores de boas ações quando incentivados a cuidar da natureza. Você acha que estão cuidando bem da nossa água, assim, dos nossos igarapés, dos nossos rios? Estão cuidando bem? Não muito, porque estão deixando muito lixo na água, assim, estão poluindo a água. Há necessidade de, em todas as nossas ações, nós envolvermos os alunos, principalmente crianças, que a partir deles, eles é que têm que exatamente absorver essa sensibilização, e tem que cada vez, e através dessas crianças é que pode haver o processo de multiplicação. O local que abriga três nascentes do Igarapé do Mindu, o maior em extensão da cidade, com 17 quilômetros, é um exemplo de que, para manter as nossas águas protegidas, é preciso empenho e cuidado. No dia 19 de março, o Parque de Conservação Nascentes do Mindu completou 10 anos e a data também foi comemorada no dia de hoje. Um dia, para lembrar que, mesmo em abundância aqui na região, o líquido precioso que banha a terra pode ser facilmente degradado, se não for tratado com respeito e responsabilidade. É muito mais fácil desenvolver estratégias e tentar envolver o máximo de pessoas, principalmente aquelas que moram no entorno, para nos ajudar a proteger os ambientes. Foi lançada nesta terça-feira, pela Rede Estadual de Educação, a segunda etapa do programa Google Educação, que tem o objetivo de ampliar o acesso à tecnologia em sala de aula. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, o programa disponibiliza a estudantes, professores e servidores estaduais acesso gratuito a serviços e aplicativos digitais. A segunda etapa do projeto Google Educação deve ser implantada em 11 escolas estaduais, na capital e no interior do estado. E é levar para 11 escolas Chromebooks, para todas essas escolas, então vai ser trabalhado com tudo aquilo de tecnologia induzida para a sala de aula. Ou seja, o professor vai receber o treinamento para uso de softwares, de grupos de matemáticas e língua portuguesa, especialmente, nesse primeiro momento, e focado dentro de sala de aula, com a utilização dessa tecnologia e de todos os softwares existentes, desde o YouTube a outras ferramentas tecnológicas. O projeto piloto, com a implantação de um tipo de notebook, em que todas as tecnologias e ferramentas da Google irão se convergir para uma utilização pedagógica na sistemática da escola. O projeto inicia com as disciplinas de matemática e português. O objetivo é tornar mais dinâmico o ensino em sala de aula, a partir da utilização das tecnologias. É direcionar todas as ferramentas com cunho pedagógico. Os alunos, eles podem fazer até um trabalho sem estar próximo um do outro. Por exemplo, numa produção textual, cada um pode estar na sua casa. O documento está sendo compartilhado numa nuvem e eles podem editar, fazer um parágrafo, montar um trabalho e depois só colocar nas normas que o professor está colocando. Ainda de acordo com a SEDUC, com a implantação do Google Educação, o Amazonas será o primeiro Estado brasileiro a implantar a tecnologia do ensino híbrido em suas escolas. A Secretaria de Cultura do Estado espera um público de 10 mil pessoas na 19ª edição do Festival Amazonas de Ópera, que no ano passado não foi realizado por conta do contingenciamento feito pelo governo do Estado no orçamento da pasta da cultura. Mas este ano o festival será menor que as edições anteriores e vai durar apenas um mês. Quem traz os detalhes é o repórter Caio Fonseca. A programação foi lançada aqui no Palácio da Justiça, no Centro Histórico de Manaus. O Festival Amazonas de Ópera está na sua 19ª edição. No ano passado não foi realizado por conta de alguns cortes no orçamento do governo do Estado. Este ano ele foi orçado em 2 milhões de reais, 4 milhões a menos do que foi orçado no ano passado. Isso tudo por conta da crise econômica, como explicou o secretário Roberto Braga. Nós fomos tomados de surpresa com o impacto da crise econômica. Nós tínhamos um planejamento de um festival de 6 milhões de reais. Não era possível realizar naquele momento. Nós fazemos o festival em praticamente 90 dias, com a permanência de artistas e de diretores em Manaus, mas por isso nós suspendemos no ano passado. Esta 19ª edição contará com mais de 20 apresentações e duas óperas em especial. Duas, duas, dois títulos que estão sendo apresentados pela primeira vez no festival, a ópera Medé de Querubini, a ópera Adriana Lecouvreira de Tilea, vários recitais de canto no Teatro da Instalação e no Teatro Amazonas e aqui no Palácio da Justiça. Inclusive, o interior do Estado receberá a programação do Festival Amazonas de Ópera. Nós vamos estar no município de Parintins com palestras e workshops, formando novos profissionais, porque lá é um polo cultural importante e para o ano vamos estar também em Manacapuru e no município de Invira. Os ingressos já estão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e custam a partir de R$ 2,50 até R$ 50. O festival começa no dia 1º de maio e vai até o dia 31. Caio Fonseca para o Bando Cidade. Agora o futebol. O time feminino do Corinthians já está em Manaus para enfrentar a equipe de Iranduba amanhã na Arena da Amazônia pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O time paulista treinou esta tarde. Já as amazonenses fizeram um reconhecimento do gramado da Arena da Amazônia na noite de ontem. As meninas do Iranduba sabem que tem uma missão difícil pela frente no Campeonato Brasileiro de Futebol. Amanhã o Hulk da Amazônia enfrenta o Corinthians na Arena da Amazônia. É a primeira vez que muitas dessas meninas pisam nesse gramado. Encantada, a atacante Kellen admira o estádio de Copa do Mundo e, claro, sonha em também fazer história. Pelo espaço que eles estão proporcionando para a gente, eu acho que é um incentivo a mais, tanto para a gente como para o torcedor vir prestigiar o jogo. Então a gente fica feliz por poder vir aqui, onde já pisaram vários craques. Mas para fazer história na Arena da Amazônia, as meninas do Iranduba soaram muito no reconhecimento do gramado. Durante o treino, o time afinou principalmente as jogadas de bola parada. No rachão, entre titulares e reservas, o técnico Felipe França acompanhou tudo de longe, lá do alto. Ver uns pontos que a gente pode até utilizar no jogo, como a virada de bola, quando a outra equipe está pressionando de um lado só. É isso tudo que a gente passa para elas, para elas terem a amplitude do jogo. Mas se o técnico tenta enxergar os buracos do time em campo, por outro lado, o comandante do Iranduba sabe muito bem o que tem pela frente. Porque lá do outro lado tem jogadores muito rápidos, habilidosos, e que tem uma leitura mais rápida desse jogo. E se a gente vacilar, vai ser difícil. O jogo de amanhã contra o Corinthians é considerado o mais difícil até aqui. Mas o time amazonense coloca suas esperanças para surpreender o time paulista em duas jogadoras que vieram de fora para compor o elenco nesta fase. A lateral Hillary e a zagueira Tyler. Integradas ao grupo, as duas jogadoras mostraram muita disposição. Treinando entre as titulares, as recém-chegadas também querem fazer história pelo Iranduba. Eu vim para somar no quesito de altura, que as meninas são muito baixinhas, né? Então ali na zaga eu consigo me favorecer na bola aérea e ajudar a equipe. Eu acho que é de grande importância para a gente ter passado para a segunda fase, né? É um adversário de camisa, é um adversário de respeito. Mas a gente já conhece todas elas, a gente sabe a forma que jogam. Bom se depender do retrospecto do time amazonense no Brasileirão desse ano com goleadas e a confiança das jogadoras, o Iranduba passa fácil, fácil pelo gigante Corinthians. Embora as rookies saibam que o time tem que estar focado não só nas fotos, como também nas adversárias. Boa sorte para elas, a partida é às oito da noite. Depois da propaganda política, você fica com o Jornal da Band. Boa noite.